Olá, voltando com mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é vídeo de looks de primavera que eu estou trazendo aqui pra vocês. Fazia tempo que eu não gravava esse tipo de vídeo, agora eu tô voltando aos pouquinhos, gravando um vídeo de looks também. E antes do primeiro look, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de dar um like pra ajudar no crescimento daqui do canal, tá bom? E vamos ao primeiro look. Então, o primeiro look, deixa eu vir pra cá por conta da luz, é esse vestidinho verde aqui, ó, de lã. Olha só, ele tem esses detalhes aqui na lateral, com a bota beijizinha, com a bolsa combinando. E na cor verde, né, que é uma das cores que tá muito em alta nesse momento, cores fortes, verde, laranja, amarelo, tá muito em alta. Então, acessório também não pode faltar, né, pra valorizar o look, coloquei esse óculos aqui e essa é a primeira opção. Depois não esqueça de escrever aqui na descrição qual o look que vocês gostaram mais, tá bom? Então, vamos à outra opção, então, a outra opção eu optei pela mesma bota, sainha de pele, marrom, que tá muito em alta também, agora na primavera, né, com um pulouvezinho vinho, né, a bolsa também em beijizinha, combinando com o look e a bota. E se o tempo esfriar mais um pouco, né, a gente pode colocar um casaquinho por cima pra valorizar o look também, né, e dar aquela esquentada no corpo com o frio que vai tá, né, que fofo, olha só que fofo com o casaquinho leopardo. Outra coisa, né, já dá uma valorizada com a bolsa, que não pode faltar, continuei mantendo o óculos pra valorizar também o look. E esse é a opção número 2 de look de primavera. Querendo também pode colocar o meia calça pra valorizar também, não passar frio nas pernas, só uma ideia, né, cada um usa como se sente mais à vontade. Então, a outra opção, optei por calça, coloquei essa calça no tom verde, que está se usando bastante, olha só que linda, com a bota, valorizou mais ainda, né. Com o mesmo pulouvez que eu usei com a saia, então você vê, né, as opções que você tem, né, com saia, com calça, com short, são várias opções, né, com a bolsa também, ó. O acessório é fundamental, né, tem que ter bolsa, óculos, o chapéu, linça, alguma coisa tem que ter pra valorizar o look, né, é importantíssimo. Olha só. Querendo também, podemos colocar um casaco por cima pra valorizar mais ainda esse look. Vamos lá, colocar um casaquinho pra ver como é que vai ficar. Olha só, o casaco já dá uma valorizada, né, coloquei por cima, mas aí a pessoa, quando sair, quando tiver um clima frio, é só vestir o casaco, né. Mas já muda, já dá uma outra ideia, né, já dá uma outra valorizada. Olha só. Escrevam aí na descrição qual que vocês gostaram mais desses, o primeiro, o segundo ou o terceiro, tá bom? E na descrição também vai estar o link da minha loja online, que vai ter produtos lá de beleza pra vender, roupas também, acessórios. Tô começando agora, mas já tem coisas lá interessantes, então eu vou lá no link, dá uma conferida na loja também, tá bom? E esse é o número três, o look. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um like, porque aí mais gente pode assistir esse vídeo, mais gente pode ter sugestões de looks, né, de primavera, que tá chegando. E vamos ao próximo. A outra opção é animal print, por que não animal print, né? Claro que se pode utilizar também, e misturar as cores também, por que não com o verde, combinando com a bota novamente e essa bolsa. Olha só. E tem várias opções, você usa ela assim, toda largadona, largada, desse jeito, soltinha, ou pode colocar por dentro, né? Vamos lá. Pode colocar aqui por dentro, dá uma parte e a outra parte solta. Fica super estilosinho assim também, ó. Pra sair, pro jantar, pro almoço, até pro trabalho também, por que não? Trabalhar elegante, né? Olha só, atrás, como é que fica. Super estiloso, elegante. E um look charmoso, né, pra primavera também. Como sempre, o acessório, né, é fundamental, né, pra valorizar esse look. Não esqueçam de escrever qual desses vocês gostaram mais, né? E de dar um like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Que aí eu vou saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não. Né? Então, não esqueçam do meu like. Quanto mais like tiver, mais eu me incentivo a gravar vídeos de looks pra vocês, tá bom? Então, não esqueçam desse detalhe. Então, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Essas opções de looks pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar um like nesse vídeo pra eu saber que vocês gostaram muito, né? Escrevam na descrição também qual das opções vocês gostaram mais e deem sugestão também, por que não, né? É sempre bem-vindo sugestão, tá bom? Então, até depois. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.